Opa! Rapaziada, hoje eu tô de volta com um videozinho diferente, que é justamente a cobertura, entre aspas, cobertura de um torneio gringo. Eu falo entre aspas cobertura porque basicamente um brasileiro foi campeão aí de um torneio gringo, eu diria que até o maior ou se não um dos maiores torneios aí do ano. Individualmente falando, acho que sim foi o maior torneio do ano, teve uma premiação em dólares também, então foi bem interessante, tá ligado? E bom, o campeão foi o Barros, vocês já conhecem ele aqui, algumas vezes já apareceu aqui no canal, enfim, no canal do Rodolfo. E bom, ele participa bastante de torneio e aqui a gente tem um torneio bem interessante, um torneio bem alto nível e outra, o torneio tava sendo transmitido ao vivo, mano. Então tinha mais ou menos duas mil pessoas na live no final do torneio, ele até falou que ficou um pouco nervoso, tá ligado? Eu até cheguei a comentar com ele que pô, a gente quando joga torneio normalmente, a gente tá acostumado e pô, vai pra um lugar silencioso ali, se concentra e a gente jogando contra o cara, tá ligado? Não a gente jogando contra o cara e sabendo que tem tipo duas mil pessoas assistindo, mas eu acredito que eu até comentei também com ele, né, que com o tempo ali, você jogando ali, você se concentrando, você meio que esquece, né, que tá nervoso. Primeira coisa, rapaziada, foram quatro partidas, tá? Vou mostrar aqui as quatro pra vocês, não vou colocar o áudio, vou colocar a musiquinha de fundo aí. E, bom, cara, se inscrevam aí no canal, é bem importante, se inscrevam aí, porque, mano, a gente tá quase com 30 mil inscritos, então, velho, se inscreve aí pra gente pegar essa marca, cara, ainda esse mês, com certeza a gente vai pegar. E, bom, as equipes, a equipe do Barros é uma Sayajins, né, e, cara, tá bem interessante essa equipe, lembrando, né, que a tela é a do Barros. E, cara, a equipezinha é bem interessante, basicamente, os três personagens do aniversário, equipe ostentação, tá ligado? Queria poder fazer essa equipe, mas eu não peguei o Goku Super Saiyan 3. E, cara, aparentemente é uma equipe que tem até uma sinergia legal, cara, e olha o dano que o Vegito já deu, velho. Quero ver como que o Barros vai tá jogando com o Goku Mui, cara. E o daninho do Goku Mui tá relativamente bom, cara. Bom, aí não vai parar o combo, basicamente, ele tentou, acho que, já trocar pro Goku pra dar um dano que seja, sei lá, uma cartinha ali no Vegito, no Godita Ultra, já ia fazer uma diferença, cara, já ia ser um dano legal. Aqui ele tá ferrado. Vai perder muita vida, é, um hit kill no Vegito. Barros já fez logo a ult direto pra se livrar de um personagem logo, cara. E aí, GG, cara, e tem muita gente que fala que o Vegito não tem dano, vocês não tão sabendo fazer equipe nem equipar o personagem, cara, porque ele tem muito dano. O cara jogou bem, ele já, já usou a tranca, né, tanto que ele não tá fazendo nem sidestep, ó, já usou a tranca do Godita o mais rápido possível, justamente porque, como ele acabou de perder um personagem e conseguiu pegar um combo, já trocou pro Godita ali pra conseguir, digamos que, responder a altura. Eu acho que ele conseguiu, exatamente. Levou 100% da vida do Vegito, que tava full, cara. Então ele equilibrou muito bem o jogo, né, cada um tem uma vantagem de cor e um dano neutro. O cara jogou realmente muito bem. A pouca vantagem que o Barros tem ali é justamente a vida, né, ter um pouco mais de life nos personagens. E aí o Gokuzinho já vai começar a regaçar. E aqui, mano, o cara também tá sem escolha. Foi uma boa escolha também do Barros usar o Goku, porque além dele ter dano, né, ele tem a vantagem de cor no personagem que mais tem, que mais tem vantagem, né, que mais tem um potencial de dano, ele também corta covers, né, a equipe do cara tem 3 covers de strike. Então, cara, GG. E essa jogadinha, ele foi bem calmo também, né, usando a Unique Gage do Goku, jogou bem de novo. Aí é GG, mano. Ó lá. Quer dizer, GG não, é verdade, né. Ele tem que usar a Unique Gage muito bem agora, porque, novamente, tem a tranca ali. Beleza, o Google falando sozinho comigo, como sempre. Coisa sobre Dragon Ball, pelo menos dessa vez a pesquisa fez sentido. É, a tranca segurou o tempo suficiente pra ele não conseguir usar a Ult ali, mas ainda assim, a vantagem tá muito boa. O cara jogou bem também. Conseguiu pegar ali o... Antes do pulinho, né. É, mas aí o Barros já tá bem tranquilo. Ele não necessariamente precisa dessa Ult, tá ligado? Se ele conseguir levar esse Vegito rápido, ele vai tá indo no neutro com o Goku Super Saiyan 3, mas ele ainda vai ter dois personagens, tá ligado? Então, a Ult que ele perdeu não necessariamente vai fazer falta contra o... Contra o Godita. Aí, ó. Conseguiu pegar. Ó, aí já não tinha mais o que fazer. E, novamente, né. Como eu falei, ele ter perdido a Ult não faria diferença, porque o Barros conseguiria segurar com a Unique Gage, o Goku Mui, né, o máximo de tempo ali com o Godita, né, contra o Godita, pra ele tá conseguindo voltar, né, com a... Esperando acabar a... Multiificação da desvantagem de cor do Godita. E o Goku pipocava o Godita. Primeira partida foi top. Primeira vitória do Barros. Bora pra próxima. Segunda partida, rapaziada. É... Pelo que eu vi, a mesma equipe. O que faz sentido. A equipe tá realmente muito forte. Tá dando muito certo. E o Barros costuma, né, jogar com as equipes um pouco com counters específicos, tá ligado? Tipo, o pessoal usa uma equipe padrão, digamos assim. O Barros sempre dá uma... Dá uma diferenciada ali. E os caras, normalmente, por exemplo, o cara trouxe o Goku Mui dessa vez. Então, a única diferença ali que ele tem é o Godita, né. Mas sempre tem um personagenzinho ali, uma equipe padrão, e o Barros sempre tenta trazer um personagem diferenciado ali. E, normalmente, é um counter muito específico. Tipo, ele faz isso, logicamente, analisando ali, isso aí tinha a equipe do cara. E, normalmente, dá muito certo. Porque, muitas vezes, esse counter específico acaba ajudando demais. Acaba fazendo a jogada... Sendo responsável, né, por tá fazendo uma jogada pontual ali. É, o cara tenta trocar tempo, não deu. Foi, basicamente, a mesma coisa, né. Os dois seguraram a... A Unique Gage do Goku. E os dois tomaram a especial move. Tempinho específico ali. Ele pega um tempo de troca sempre certo. Da última vez, deu muito certo. Ele conseguiu dar um hit kill. Vamos ver se agora vai conseguir também. No dano neutro, né. Conseguiu. É sempre isso, cara. Só que aí, ele... Tomou a tranca de novo. Só que, dessa vez, ele tá mais de boa, porque... É... Além dele tá nesse dano neutro, ele ainda não tomou o combo. Tem especial move, caso o cara ataque. Ó lá. Especial move acabou salvando. Então, ele conseguiu, novamente, achar uma jogada... É... Bem situacional de tempo ali. Que conseguiu fazer um combo completo. E conseguir derrotar, já, o oponente. E, dessa vez, ele conseguiu... Ter a troca certa, tá ligado? Ter o personagem certo pra ser trancado pelo Godita. E aí, ele ficou bem tranquilo, cara. Agora, a vantagem do Barros é... Pô, clare... Ó lá. Isso daí é pela traje, mano. Tirou a Unique Gage do cara, nos soquinhos. Nessa hora aqui, ele já tava tranquilo, mano. Na primeira partida, ele deve ter ficado um pouquinho nervoso. Só que, no que ele começou a jogar e começou a concentrar... Pelo menos comigo era assim. Acredito que ele seja também. Você começa muito nervoso ali a partida. Conforme você vai jogando e vai, digamos que... Pegando o feeling da partida, tá ligado? Pegando o ritmo da partida, o... O nervosismo, ele acaba... Você acaba esquecendo o nervosismo, tá ligado? Você foca tanto na partida... Acaba se concentrando tanto... Que você esquece o nervosismo, né? Então, você fica mais confortável ali na partida. Acredito que o Barros demorou um pouquinho, né? Ali no começo da partida. Mas depois daquela hit kill que ele deu, ele já ficou de boa, tá ligado? Mais uma vez, ó. Troca tá tranquilo. O cara acabou de trocar pro Mui, então... Não tem muito o que fazer. Ele já pode fazer a ult direto. Eu acredito que é o que ele vai fazer. Exato. E eu ia falar, né? Se o cara tivesse o Mui, ia arrancar uma boa... Uma boa life. Ele não usou o Blast pra não arriscar o... O cover, né? Do Goku. E GG. E o cara deu forfeit de novo. Porque realmente tem o Goku Super Saiyan 3 e ainda tem mais dois personagens. Mesmo o Godita sendo focado, né? Em fazer comeback. Sem RR, não tem condição. Bora pra próxima. Mais uma vez. A mesma equipe. Que tá realmente muito forte. Eu realmente queria poder testar essa equipe, mano. Porque realmente está forte. É, o cara já veio mais rushando ali. O Barros já usou o cover. Certíssimo. O cara basicamente replicou um pouquinho a equipe, né? A única diferença é que o Barros colocou com o Goku Super Saiyan 3. Justamente pra counterar o Godita. E como eu disse, né? É o maior potencial de dano bruto ali. Tá ligado? Então esse counter faz muita diferença. E o cara que tentou trazer um roxo pra, digamos que... Ter esse counter contra o counter do Godita. A gente viu que não deu certo. Tipo... A equipe com o Vedito roxo até que deu bom. Só que situacionalmente. Principalmente levando em consideração que o cara não tá pegando tanto combo. Tá ligado? Ele precisa de jogadas mais situacionais. Ele tirou o Vedito, né? Porque em jogadas situacionais o Vedito não vai conseguir levar um personagem desses em um combo. Ao contrário de todos esses outros. Principalmente o Vedito e o... E o Godita. O Goku também consegue levar em um combo só. E também consegue combar muito bem, né? Então... O Vedito perde as capacidades de dano pra esses. Tá ligado? E aí acaba que o Goku Super Saiyan 3 aqui saiu muito bem porque não tem counter. E logicamente... O Barros não tá... Não parou de usar essa equipe, né? Só que nessa daqui o cara realmente começou jogando muito bem. Novamente, né? Aqui no caso foi... Ele repetidas vezes conseguiu pegar algumas jogadas situacionais, tá ligado? Aí, ó... Tá acertando tudo, cara? Tá tudo dando certo pra ele. E aqui, ó... Pegou na jogada que eu falei pra vocês. Então, tipo... Se o Barros não tira o Mui, provavelmente ele ia morrer. E se o... Ele teve que ser obrigado, né? Colocar o Vedito. E o Vedito vai perder muita vida. Morreu, na verdade. Então... Acho que não esperava isso, tá ligado? Foi muita vida. E aí, as jogadinhas que ele fez ali... Ele... Ele acabou... Ele acabou fazendo combos... Também muito bons, né? Muito importantes ali no próprio Goku Super Saiyan 3. Então, ele tem... Uma vantagem numérica. Ele tem o conforto, digamos assim, de poder... Ó, o cara não dropou. Quer ver? É. Na verdade, ele... Trocou sim. Mas ele tem esse conforto, digamos assim, de poder colocar o Vedito. Eu acho que... Aqui não vai levar o Vedito, não, cara. Tá full life. Meu amigo. Os equipamentos... Os equipamentos fazem diferença, tá? Só que aí o cara conseguiu pegar outro combo. Mas, mano... Que absurdo de... De ultimate, cara. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Eu tenho incrédulo com essas ultimate aí que o Barros tá conseguindo fazer, cara. É só hit kill, mano. E o cara ali também. Lembrando que os equipamentos do Barros estão full Z+, E os equipamentos do cara, se eu não me engano, também estão full Z+. Então, principalmente em... Em LBR vai fazer muita diferença. A diferença é realmente gritante, cara. Ó, o daninho do Goku Mui, como eu falei. E aqui, principalmente, os dois estão precisando de danos rápidos, né? Porque, pô, já vem troca ali, já vem troca toda hora. Então, principalmente com personagens 14 estrelas, né? Essas trocas vão fazer muita diferença. E o dano também acaba fazendo muita diferença. Olha isso, cara. O cara acertou tudo, velho. Incrível. E aqui já deu ruim. Porque o Goku Mui, sozinho, não vai conseguir nada contra o Godita. E o Godita tem ali a vantagem, né? De ainda conseguir o... Atingir o potencial máximo dele quando eu tá sozinho. Então aí, ó. Mesmo com a ult, não tem o que fazer. O, entre aspas, defeito do Goku Mui é justamente isso, cara. Ele não tem ali uma nulificação de desvantagem de cor. Se ele tivesse, mano... Combada com a endurança que ele ganha quando ele tá... Quando ele fica sozinho, ajuda muito. E, cara... Como eu falei, cara. E aqui já não tinha mais o que fazer, né? Pegou o combo. Realmente, tudo deu certo pro cara. Absolutamente tudo. Sem mais relação, bora pra mais uma. E aqui, a última, rapaziada. Que, basicamente, consagrou o Barros como campeão, né? E... Eu acabei de ver os equipamentos aqui. Os equipamentos do cara estão praticamente tudo. Os demais também. Então, os equipamentos aqui fazem uma boa diferença. E... Outra coisa que também acaba sendo determinante, né? É você começar combando, cara. E aqui o Barros começou combando de novo. O cara insistiu de novo na equipe de... De Vegito. Só que... Foi uma jogada top também, tá ligado? Eu não sei quem que se ligou do quê, tá ligado? Só que eu acho que o Barros já deu essa sacada. Já teve essa sacada. Porque ele... Pô... Eu tô dando trabalho aí com esse Goku Super Saiyan 3. E principalmente por conta do último hit kill. Que levou um personagem inteiro. Ele falou... Pô... Com certeza o cara vai trazer o Vegito pra tentar calterar. Tá ligado? E aí o Barros foi e trouxe... Dois personagens azuis. E aí, mano... Acabou com o cara. Acabou... Mano... Não tem o que o cara fazer. Tá ligado? Porque ele trouxe o calter pro Vegito justamente pra isso. E... Mano... Se o Vegito... O Vegito tava ali... O Vegito roxo só tava ali pra calterar o Goku Super Saiyan 3. Se não tem Goku Super Saiyan 3 pra ele calterar... Deu ruim, hein, mano? Não, foi... Sagaz. O Barros foi sagaz nessa daqui. Foi uma... Uma boa, mano. Ó... Ah tá. Pensei que o cara já ia usar o Blast e o Vegito ali já quebrava. Enfim. Mano, não tem o que o cara fazer. Tá ligado? Não tem. Porque... Pô... Sem o Goku Super Saiyan 3... Ok. Que o... O Godita ali também tá um pouco mais livre, né? O Godita do cara. Mas ainda assim, cara. Só com... Mano... Pegou os combinhos ali e acabou, ó. Tanto os dois Vegitos do cara já... Já tão... Pô... Com... Comprometidos. Nossa, esses pulinhos aí é triste, véi. Mas, cara. Os dois Vegitos do cara já tá comprometido e é o dano. Isso que é um dos potenciais máximos de dano do cara, né? Claro que o Godita não tá no potencial máximo ali sozinho, coisa do tipo, mas... E aí? E amarelo? E aí? E aí, meu parceiro? Tentou ir direto. O cara se ligou também. O cara joga muito bem, mano. Pode ver. Nem o Barros e nem o cara tão usando de skills ali super avançados, tá ligado? Os caras tão fazendo simples e tão fazendo simples certo. Nenhum dos dois dá tanta abertura. Então, tipo... Mesmo as partidas sendo rápidas, foi o que eu falei pra vocês. Eles se aproveitam ali de momentos certos ali. Por exemplo, o personagem ainda tá no cooldown. Não dá pra trocar. Enfim, eles conseguem fazer um combo ali bem específico. Olha, o cara é muito bom na esquiva. O cara é muito bom na esquiva. Muito bom mesmo, mano. Meu Deus. E outra, cara. O Barros normalmente não... Ele varia muito ali o tempo que ele demora pra esquivar, tá ligado? O tempo que ele demora pra atacar no meio dos pulinhos. Então, é muito difícil você, digamos que... Achar um padrão nessa jogabilidade do Barros, tá ligado? E o cara tá esquivando de todas, mano. O cara tá jogando muito bem. Só que eu acho que ainda vai fazer uma diferençazinha essa sacada aí que o Barros teve na equipe, cara. Porque realmente... Pô... Inclusive, né? Vou até perguntar pra ele depois se foi, tipo, nessa última partida ali. Opa, o cara vai trazer o Vegito. Olha o dano, mano. Tudo bem. A gente pode falar. Pô, o Vegito não tá com tanto dano. Realmente, não tá. Mas a ultimate dele arrebenta, mano. A ultimate dele é inegavelmente muito forte. É, o cara só pode destruir as cartas. Os personagens do Barros estão com um pouquinho de vida. A menos. Só que ele tem ultimate ainda, tá ligado? O cara ainda tá numa situação um pouquinho pior. É, Blast. Dá pra ficar de boa. Acho que ele vai dropar o combo. É, o cara se ligou. Olha lá. E o cara também tá variando bastante o... O tempo ali que ele demora pra esquivar e o tempo que ele demora pra... Pular. Então, tipo, isso daí tá top, cara. É, Super Effect Vanish acabou com o cara. Acabou. Não tem o que fazer, mas... Ele vai perder muita vida quem ele colocasse, mas... Tava em cooldown ali por causa da... Não tinha um cooldown, né? No caso, não tinha um cooldown pra contar porque o... O... Morreu um aliado, né? E o Godita trancou. Então, essa subtranca do Godita ajudou. Mano, nessa hora, tipo, a batalha que poderia empatar, tá ligado? Tem que ser muito gelada pra ir bem num clash. Tanto que os dois não foram insanamente bem. Mas o Barros conseguiu... É, ser um pouquinho melhor. Isso daí acaba salvando ele, ó. Vai levar o Vegito provavelmente, quase. Mano, salvou demais, cara. Esse clash aí foi muito decisivo, mano. E, tipo, no finalzinho da partida ali, quem ganhasse aquele clash provavelmente ganharia a partida. E é basicamente o que aconteceu aí, mano. O... Lembrando que com a main tem a esquiva de volta. Então, o Vegito é muito bom, cara. Nessas situações, o Vegito acaba ajudando demais. Enfim, cara. Acabou. Barros campeão. Eu imagino que depois desse clash aí ele falou... Mano, é isso. Já era. Tamo junto. Porque outra coisa que foi muito importante, né, rapaziada? Ele ter ali ainda a ult desse Vegito. Porque a segunda esquiva acabou salvando demais, cara. Essa daqui acho que foi a mais longa, exatamente. Então, mano, nada mais disso, né? Do que a última partida ser justamente a mais longa. E ter justamente, primeiramente, essa sagacidade ali do Barros se ligar que provavelmente o cara traria o Vegito roxo. E também ali o tanto de esquiva... Mano, o cara jogou muito, mano. O Barros jogou demais, foi campeão. Mas a gente também tem que parabenizar o cara que foi com esse segundo. Porque, cara, aquelas esquivas ali o cara jogava muito bem. E uma coisa que eu notei, né? O estilo de jogo do cara é até mais simples, digamos assim. Ele jogou até mais simples do que o Barros, tá ligado? É aquela, né? Ele fez o arroz e feijão, só que ele fez o arroz e feijão muito bem feito. Só que, é... Alguns jogadinhos decisivos ali que ele não podia errar. E que não necessariamente foi um erro, tá ligado? Foi mais um acerto do Barros. Até mesmo porque, como eu falei pra vocês, né? O Barros não dá tanta brecha, tá ligado? Ele joga de uma forma muito safe. Mas joga de uma forma agressiva. É de f... É foda pra entender. Tipo, ele joga safe de uma forma agressiva. Então, tipo... Ele sempre acaba achando uma brechinha ali. Que, normalmente, o pessoal ali não deixa, tá ligado? Só que ele acaba achando essa brecha. Então, foram momentos decisivos ali que o Barros destruiu. E, como vocês viram, na terceira partida ele acabou perdendo. Porque o cara deu tudo certo pro cara. Tá ligado? Poucas vezes ali que o cara arriscou. Deu certo. Então, é isso, mano. É detalhe. Enfim, novamente, parabéns ao Barros. Muito bom ter trazido esse troféu, digamos assim, né? Pro Brasil. Representou o Brasil aí num torneio gringo. E, enfim, cara. O torneio, lembrando, né? Que o torneio gringo é do Verde. Vocês devem conhecer, né? Esse youtuber. Direto ele faz live aí subindo o PVP. O canal dele não é tão focado em vídeos. E sim, em lives. Ele tem mais ou menos... Cara, 25, 26 mil inscritos. É um canal relativamente grande pros padrões aqui do Brasil. Enfim, rapaziada. É basicamente esse vídeo. Um salve aí pro Barros. Parabéns por ter ganho o torneio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz tempo que eu não trago nada de torneio. Eu espero que vocês tenham curtido. Enfim, rapaziada. É basicamente esse vídeo. Vou ficando por aqui. E até a próxima.